O debate de ontem viralizou nas redes sociais, né? Mas isso não significa, Juliana, que agregue votos ao eleitor, ao candidato, não é isso? Porque foi lamentável o episódio. Exatamente, essa questão da violência, a gente já vem contando aqui, Leandro, tem até pesquisa, tá? Que tá falando sobre isso, a gente vai falar sobre isso mais tarde, inclusive. Tá apontando que o eleitorado de São Paulo não faz a menor questão desse tipo de embate violento, sem propósito e que acaba colocando, expondo ali a situação de violência, esses representantes da política que deveriam dar o exemplo. A gente falava desde o começo do ano sobre a importância de uma eleição democrática e sem violência e a forma como eles estão agindo pode, inclusive, incentivar, de alguma forma, o seu eleitorado, os apoiadores. Então, é lamentável e questionável em todos os sentidos. A pesquisa Quest que foi divulgada hoje, a gente vai trazer mais tarde alguns números sobre ali, a intenção de voto, fez um recorte. Olha, vocês acreditam que está alto ou baixo o nível dos debates? E mais de 80% dos entrevistados responderam que a situação é de um debate ou de debates em nível baixo. Foi uma pesquisa que foi feita depois daquele episódio da cadeirada de Datena em Marçal. Foi feita antes do episódio de ontem, então acaba não refletindo muito o que aconteceu ontem ali durante o debate do Flow, mas mostra que o eleitorado não tem o menor interesse nesse tipo de ação, nesse tipo de violência. A Tabata Maral fez uma fala que foi muito interessante depois desse debate, de que ficam de lado os propósitos e as propostas para esses candidatos aqui em São Paulo e abre esse espaço para um festival de agressão e de imaturidade dos candidatos. E nesse ponto a gente tem que concordar com a candidata. É lamentável o que a gente está vendo por aqui, não agrega em nada e afasta o eleitorado a 12 dias das eleições, pelo menos do primeiro turno.